Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá, pra cá, vinge. Que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá, pra cá, vinge. Que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar, se quisira, posso tirar. Valentia, posso emprestar, liberdade, só posso esperar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá, pra cá, vinge. Que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá, pra cá, vinge. Mas que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar, mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, se quisira, se quisira, posso tirar. Valentia, posso emprestar, liberdade, só posso esperar. A, tu, pa, tri, 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 tri Obrigado.